e é bom dia eu tô fazendo aqui um vídeozinho né eu quero mostrar para vocês eu tenho aqui uma rádio fm e eu montei ela aqui dentro da minha casa e eu coloquei a antena aqui em cima daquela aquela chaminé da churrasqueira eu vou tentar aproximar para vocês verem que ela tá ali em cima e com essa antena aqui ela não é muito alta da que 70 centímetros eu estou conseguindo atingir aí uma distância mais ou menos de quatro quilômetros né é aí aqui na minha cidade ela é tem um pouco de morro né e tem muitas árvores então ela eu consigo mesmo assim atingir uns quatro quilômetros ali ela ela tá instalada ali e daí o fio dessa ele tem mais ou menos 20 metros de cabo né e quero que meu transmissor ele é fraquinho né só de 7 watts mas mesmo assim eu tô conseguindo chegar bem longe né quatro quase cinco quilômetros de distância então aqui a imagem da cidade ela aqui não é muito morro mas ela tá indo mais longe do que aqui da limite da cidade né a cidade toda eu tô conseguindo pegar ela né